Gente, na minha opinião, o Brasil só volta a concorrer um título de Copa do Mundo quando um técnico estrangeiro assumir a seleção brasileira. Por quê? Aí vem os caras que vão dizer que eu tô pagando pau pra técnico estrangeiro. Técnico estrangeiro não tem rabo preso com jogador brasileiro. Não tem. Não deve favor. Não deve favor. Não deve favor pra empresário brasileiro, não deve favor pra jogador brasileiro. Vê se tem gracinha com o Abel Ferreira no Palmeiras. Vê se o Dudu tira uma onda no Palmeiras com o Abel Ferreira. Vê lá. Então, um técnico estrangeiro é a única salvação. O Guardiola fala de Guardiola. O Guardiola nunca falou. Ele tem paixão pelo futebol brasileiro. Mas ele tá bem empregado, tem contrato. O Abel Ferreira é um nome que poderia ser interessante. O Galvão fez essa pergunta pro Jorge Jesus no programa segunda-feira. Ele nem esperou o Galvão terminar a pergunta. Ele falou, eu nem olho pra trás, eu aceito na hora. Ele falou desse jeito. Se o Jorge Jesus tá fazendo um papel ridículo, né? E se o Jorge Jesus tá sendo antiético, a grande verdade... Mas é que futebol não tem muita ética, né? Tem isso também. O Jorge Jesus tá trabalhando com o ego. Sabe por que ele quer vir pro Brasil? Não é por dinheiro, porque ele tem muito. E também não é pelo Flamengo, que ficou esperando ele decidir se renovaria com o Flamengo ou não. O Jorge Jesus tem um único motivo de vir pro Brasil. Ele quer ser mais atenção, ter mais atenção do que o Abel Ferreira. Porque antes do Abel chegar no Brasil, se falava do Jorge Jesus. O grande técnico português da história do futebol brasileiro era Jorge Jesus. Fez uma campanha no Flamengo. Agora, ele quer voltar pro Brasil, não é por dinheiro. E também não é pelo Flamengo. E os torcedores do Flamengo ficam babando o ovo pro Jorge Jesus. É pelo ego. Ele é ego. Chama-se ego. Ele quer ter atenção do Abel Ferreira, grande treinador do Palmeiras. É uma briga de portugueses. Ele só quer tirar o foco do Abel Ferreira. Ele só quer tirar a atenção do Abel Ferreira. É pra isso. Ele quer voltar a ser notícia lá em Portugal. Olha o Jorge Jesus, voltou ao futebol brasileiro. Olha o trabalho que tá fazendo. E os torcedores do Flamengo ficam babando o ovo pra ele. Ele deixou o Flamengo esperando um tempão. Fez um trabalho excelente. Fez um trabalho diferente. Um trabalho excelente. O que ele quer é o lofote. O que o Jorge Jesus quer é tirar o foco do Abel, que é um baita de um treinador. Ainda bem, ainda bem que é um técnico português fazendo isso pra um técnico português. Porque se é um técnico brasileiro, ia um descer o cacete no técnico brasileiro. E agora, o Jorge Jesus. Jorge Jesus, você tá fazendo um papel ridículo. Você chegar no Flamengo e dizer que se o Flamengo quiser te contratar, que me fale até o dia 20, que história é essa, Jorge Jesus? O Flamengo é muito maior que você. Mas é muito maior que você. Você é um treinador que deu certo no Flamengo. Como outros treinadores deram certo no Flamengo. Mas, ó, papel ridículo que você tá fazendo. Você não veio pra trabalhar no Flamengo. Você veio pra tirar as luzes do Abel Ferreira. E tomara que o Flamengo diga não a você. E eu jamais vou concordar que você seja técnico da seleção brasileira. Se for pra ter um técnico de exterior, que tenha um técnico muito melhor que o Jorge Jesus. O Abel Ferreira, por exemplo, é muito melhor que você. A gente vai embora e amanhã a gente volta... O Jorge Jesus, a informação é que pode acertar com o Ferreira. Vai embora, Jorge Jesus. Vai embora. O Flamengo é muito maior que você. A gente volta amanhã, às 11 horas da manhã. Valeu.